Vamos agora à Boa Vista, falar com a Rádio Monte Roraima, que pergunta é a Eveline Paixão. Bom dia, Eveline. Olá, Edna, bom dia. Tudo bem? Eu também sou a secretária Humberto Guiana e, é claro, os ouvintes do programa Brasil em pauta. Bom, secretária, gostaria de saber como o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais prepara a população para enfrentar justamente esses problemas decorrentes desses desastres. Por exemplo, existe uma articulação, um diálogo com a sociedade civil, com organizações comunitárias, escolas e outras instituições para que se possa precaver, sobretudo aqui na Amazônia, onde nos últimos anos a gente vem tendo muitos desastres naturais como inundações, períodos de chuvas, grandes inundações, grandes secas e incêndios justamente nesse período das secas que é onde nós estamos vivendo nesse momento agora do verão. Bom dia, Eveline. A pergunta é muito oportuna, né? Nós estamos aqui, na verdade, uma oportunidade de divulgar um trabalho que é uma mudança muito grande que está acontecendo. Nós estamos reestruturando a Defesa Civil Nacional por determinação da presidenta Dilma, por determinação do ministro Fernando Bezerra Coelho, mas, principalmente, porque os técnicos dessa área compreendem que já era o momento de se reestruturar a maneira de trabalhar a Defesa Civil no Brasil. E sobre o Centro Nacional, aqui o nosso Senado, aqui em Brasília, você me perguntava se há articulação para que a gente possa trabalhar de forma preventiva. certamente que isso já ocorre, nós vamos dar continuidade ao trabalho iniciado no ano passado de reaproximação da Defesa Civil Nacional com estados e municípios para que a gente possa interagir, trabalhar integradamente. E isso ocorre de várias formas. Nós fizemos simulados em todos os estados que estavam programados para o ano de 2011. Vamos dar continuidade a simulados. E para realizar um simulado, o Senado, que é o que a Eveline cita agora, ele precisa estar perfeitamente sintonizado com o órgão de defesa civil local. E isso porque nós trabalhamos num simulado com comunidades que estão em área de risco e que necessariamente precisam de orientação técnica e de um entrosamento muito grande com a Defesa Civil Nacional. Porque o alerta que é emitido aqui de Brasília, ele vai para a Defesa Civil do Estado e para a Defesa Civil do município, informando que determinada área de risco em determinado município, em determinado Estado, atingiu limites que são considerados graves para que a gente possa fazer retirada de populações de área de risco. Para isso, nós precisamos estar muito afinados com a comunidade local, ela precisa estar treinada, nós precisamos identificar lideranças comunitárias que possam ajudar o trabalho de retirada das pessoas. Enfim, há um procedimento muito complexo, mas que é feito de forma segura. Hoje, nós temos já mapeado pelo governo federal mais de 56 municípios com área de risco, mapeamento geológico, e vamos atingir aí a meta dos primeiros 250 e até mil municípios para que a gente possa ter essa relação com estados e municípios mais próximos. Obrigado. Obrigado.